Oi pessoal, tá todo mundo cansado, a Raíssa tá moída lá na rede, ó, ficou o dia inteiro na piscina. Começando mais um vídeo no canal, eu vou mostrar um pouco daqui do terreno pra vocês. Tô com essa cara lavada, fiquei na piscina há bastante tempo. Vem Sofia, que que você mandou ela pegar, Raíssa? Gente, os passarinhos cagam tudo aqui, ó. Gente, os passarinhos cagam aqui, ó, tem um ninho lá, lá em cima, gente, ó. Vamos Sofia? Um dia eu vi um passarinho lá. É, oi? Claro que tem. Não é, não tem sem, é aberta. Olha, gente. Nossa, será que amanhã sai o sol? É? Ai, tô tão cansada. Gente, aqui é um bosque. Olha lá, gente, a casa, que bonita, ó. Olha, é um negócio onde ele guarda a ferramenta. Já volto, Raíssa. Eu já volto. Ai, tô com dor nas pernas, gente. A piscina me deu uma dor nas pernas. Acho que eu já tô velha. Quer dizer, velha eu tô mesmo, mas... Tem tanta velha que nada, né, na piscina. É falta de, na verdade, é falta de costume, né? Olha a casa da irmã do dono ali, ó. Olha essas árvores, que linda. O que é, amor, que tem aí? Hã? Uma caixa? Árvore. Tô vendo. Ó. A cabeça do monstro. A cabeça de um... De um boi. De um boi todo mundo. Ó, gente, aqui é a entrada, ó. Tem essa cerquinha em volta. Olha essas árvores que altas. Tudo interior aqui, gente. Ai, eu pensei que era carro antigo. É um fusca, velho. Ah, mas não vai subendo aquele escorrega que tá tudo sujo, Sophie. Ele quer fazer um parquinho aqui. Ainda tem um... Sabe aquelas... Sim. Gangorra? É, tem ali embaixo. Sim, mas falta fazer um parquinho. Fica bem legal. Não é o que quer fazer. Nossa, dá pra um mendigo vir dormir aqui dentro. Carro velho destruído. Tem um escorrega aqui, gente, ó. Ih, eu tô de pijama aqui, amor. Agora que eu vi. Gente, eu tô de pijama. Tá frio, Sophie. Será que... Pra lá não tinha um carro antigo? É, ele também. Meu Deus, gente, eu tô de pijama. Eu nem percebi. Eu tô nem aí. Hã? Não é? Não dá nada. Gente, eu tô de pijama. Ó. Não, eu tô nem aí. Esse pijama é roupa também. É escandaloso. Não, não tem nada ali, não, amor. Hã? Quer onde é? A gente tá indo aqui, ó. A gente tá indo que o marido vai indo. Olha as árvores, que linda. Pra lá não tem nada. Não tem nada ali. Tem a parte ali que tá começando, ó. Ele puxou um arame pra depois enfrentar. Aí? Ó, vai até aí. Sophie, acuide o buraco aí, ó. Andando no meio do nada. Floresta pra lá, ó. Só árvore, árvore. Árvore aqui, ó. Ai, meu consolo. Olha, gente, o canto dos pássaros. Se vocês quiserem Vim aqui alugar Só reservar. Pousada Neumann. Pousada Casa Neumann. Tem que ligar antes e reservar, viu, gente? Com reserva. Porque vocês não conseguem. É tanta gente que vem. O lugar é muito gostoso. E é na beira do asfalto. Ó, peraí. Você vim por Santa Cruz do Sul Não pega nem um pedaço de estrada de chão. Você foi lá por dentro, amor? Agora você vem de ver não Se o Aire está cá E aí, como foi a estrada? Aí pega 12 de chão. Você não me falou? É ruim a estrada? Não, porque é boa, até. Mas desviou de pedágio ou não? Sim, desviou um pedágio de Santa Cruz ali. Ah, é bom. Nós vamos voltar por ali? Vou voltar por aqui, amor. Então escorrega ali, gente. Diferença de 12 quilômetros. É. Não, bebê. Cuidado aí, Sofia. Cuidado, Sofia. Ah, pisando essa frutinha, amor. Coquinho? É, aqueles coquinho que eu... Não, não é coquinho, não. É uma frutinha amarela dessa árvore. Tem uma árvore que dá uma frutinha amarela. Igual coquinho. Não é goiabinha, é outra coisa. Só aí que seja o meu pé. Não, não é, não. E ali em volta tudo tem em casa, gente, para lá. Gente, já estamos descendo. Muito cuidado, porque aqui escorrega. O carro subiu fácil, amor? Batinou. Não, não. Não, ele estava moiado. Olha que gostoso para lá. A dele era uma dele. Aham, eu sei. A mãe dele não escondeu a amarela. A dele? A mãe dele. Ah, tá. Mora toda a família aqui. Então, quando tem festa rave aqui, eles não dão, né? Porque festa rave traz aquelas caixas gigantes. É bem alto, são. A parte que ela ganha ali, acho que eles não devem dar uma frutinha para a mãe dele. Acho que sim. Olha, tem uma montanha para lá. Olha. Uma montanha. Sim, bebê. Olha, bem alta. Olha, tem uma mosca chata aqui. Eu vim. Eu achei que ia subir lá em cima para me bater uma foto. Ele vai vir aonde? Vai vir quando? Ah, tá. Não, aí não precisa, não. Olha, eu já bati esse tapete. É para deixar para limpar esse tapete só com nós e foi embora. Não sei, tem a casinha aí. Olha, a gente já voltamos e é isso, gente. Lá para cima tem aquele mato. Olha o carrinho de puxar as pessoas. Puxar a criança. Olha quem está dormindo na rede. Dona Raíssa, que está fingindo, né, Raíssa? Não. Amor, não balança rápido que ela cai. Mãe, o que eu tinha lá? Quer o quê? O que tinha lá? Ah, tinha o bicho papão. Ah, mãe. Tinha olhos famintos, os Fred Kruger. Ah, mãe. A freira. Estou brincando. Tinha um escorregador que a Sofia falou. Tinha um escorrega lá, mas não dá para... Não dá para... É, não dá para... Está sujo ainda e está molhado. E a pequenininha escorrega. Ó, a piscina está lá, ó. Está lá para amanhã. O rosto, olha, gente, eu lavei todas as roupas, ó. Essa é a roupa de dois dias. Aí a toalha da casa é aquelas duas últimas lá que a gente usou. E eu já vou devolver. Aí amanhã a gente usa a da gente já para deixar aquela limpa. E sexta-feira eu vou acordar bem cedinho para... Para deixar a casa limpa, né, gente? Que a gente recebeu.